Oi, oi gente! Hoje estou completando 3 anos morando nos Estados Unidos e finalmente resolvi gravar o meu primeiro vídeo para o YouTube. Espero principalmente ajudar vocês de alguma maneira com as minhas informações. Espero também que vocês gostem, compartilhem, deixem o like e se inscrevam no canal para que possam me ajudar e me incentivar cada vez mais a criar vídeos produtivos para vocês, ok? Meu nome é Débora Guedes, como vocês já devem ter visto no canal no início. Eu vim morar nos Estados Unidos com 24 anos de idade, no dia 28 de setembro. Hoje está fazendo exatamente 3 meses, 3 anos que eu moro nos Estados Unidos e resolvi compartilhar com vocês algumas das minhas experiências. Então eu vim, tinha um sonho, não falava inglês, tinha pouco dinheiro, eu trouxe 1.200 dólares quando eu mudei para cá, com a cara e com a coragem. Mas graças a Deus deu tudo certo para resumir o vídeo, para não ficar tão extenso, vou terminar. Para você que pensa em mudar, está procurando um lugar e não fala inglês e quer diminuir as chances de talvez você desistir do seu sonho, vá para um lugar que você conheça alguém ou se não conhece, vá para um lugar sim onde tenha imigrantes brasileiros que possam te ajudar. Tem muita gente legal, tem muita gente bacana e que faça a sua vida ser um pouco mais confortável e que não faça você desistir. 4 cidades em Massachusetts. Maldem, Revie, Everett, Framham, que é onde a maioria das pessoas que vão começar vão para lá. Próximo vídeo, vou falar por que eu mudei para a Califórnia, como foi minha viagem de carro de Massachusetts para a Califórnia, que foram 6 dias. E é isso aí, espero que tenham gostado, se inscreve no canal e nos vemos na próxima. Vou ficar aqui com meus doces de aniversário de América, bolinho, donuts, McDonald's. Peace.